Eggman, larga esse container! Como queira! É, exatamente como eu queria. É, eu vou salvar aqueles animais. Isso! Eu salvei os animais. É, espera. Ai, minha cara... Ai! Contemple minha mais nova e incrível base. Eu sei que parece só uma sala vazia com luzes acesas. Mas confia em mim, essas luzes são incríveis. Fora isso, eu ainda tenho minha máquina robotizadora. E o sexteto sinistro, minha poderosa equipe de ataque. Sanduíche! Então, com tudo isso, eu posso começar o meu mais novo plano. Ok, feito! Quem tá afim de um lanchinho? Eu, Soniczinho. Oh, é mesmo. Ei, Sonic, lembra como chamamos o Eggman de careca do nariz peludo? Boa, amigão Amy, o que foi? Sonic, me escuta Algo está acontecendo A energia está sumindo, árvores estão morrendo Colinas caindo, animais perecendo O que faremos? Ok, fica e segura bem aí O quê? Que parte de árvores morrendo e animais perecendo faz você achar que... Ei, Tails, eu vou chamar ele de nariz peludo de novo Aí sim! Precisamos acabar com o Sonic Alguma ideia? Sanduíche Ah, eu te amo, Zou Nariz peludo! Ei, nariz peludo Seu idiota, aquela era a minha concha de controle mental Sem ela, o Sexteto Sinistro pode controlar todo o meu exército Suas ações imprudentes deixaram a situação um bocado pior, seu imbecil Não, não, você é imbecil Por causa da sua cara Ha, 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 ha Ha, ha, ha Boa, opaça Todos a favor de condenar o Eggman por ser careca? Uou De qualquer forma, o Sexteto Sinistro é perigoso Temos que trabalhar juntos Ha, ha, por favor, trabalha com esse ovo podre Eu precisaria de um banho Boa, amigo Eggman careca e fedido Uou Então Eggman, eu acho que é o único Sonic, seu traidor imundo Como pode? Por que não confia mais em mim? Eu te odeio Lembre de repetir das vezes que você chamou o Eggman de ovo podre LOL LOL Então, são vocês Sanduíche Não, vocês não vão me intimidar Eu vou pegar vocês, seus imbecis Tentando dominar o mundo com os meus fofos Vou arrancar seus corações malignos pra fora dos seus corpos E então eu irei Na verdade, eu tô nem aí Ei, Sonic, olha Aquela cápsula de animais é obviamente uma armadilha Sonic, eu estou grávido Eu sou seu pai Eu matei seu pai Eu sou seu pai Eu matei Aquela cápsula de animais é obviamente uma armadilha Ah, uma cápsula de animais Vamos abrir Sonic, não Tails, amigão Não, isso é tudo culpa minha Realmente Essa é a segunda vez que suas ações imprudentes deixaram a situação pior E se eu fosse mais rápido É o que? Da próxima vez eu seria ainda mais rápido e imprudente Na verdade, suas ações rápidas junto com sua falta de planejamento Vamos lá Sonic, Eggman é claramente um idiota Você é claramente muito melhor Eu odeio Eggman, eu odeio cada veia daquele cara Deixa eu ser seu parceiro Porque se eu ver aquele cara de novo Eu joro que vou sufocar ele com o seu previsível Dançar no corpo fedido em putrefato daquele desgraçado Ei, eu ouvi isso Espera Você está trabalhando comigo por 10 anos? Está promovido Agora você será meu novo guarda-costas Tanto faz, bora Sanduíche Sonic, eu não vou conseguir aguentar Salve o mundo Sonic Por favor Conserte meu horrível erro Ovo podre Ovo podre Sonic, eu me sinto mal Tudo está Sonic Eu só queria dizer que Eu te Ah, ok Fica aí que eu dou um jeito nas coisas Hey Tails, lembra quando eu chamei o Eggman de Ovo podre? Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha Oh Hey Eggman, eu acho que Oh M Seus, seus monstros O que vocês fizeram com o meu amiguinho? Tails? Tails? Chega, tá aparecendo demais Lalalalalalala Boa, ali está a máquina Esqueça aquela máquina Eu sou chefe agora Eu e o meu robô genérico Número 547 Oh meu Deus, o robô genérico Número 547 Não O robô genérico 547 morreu Eu vou fugir aqui com o meu jetpack Ups Sem querer vestir minha mochila de peido Aaaaaaah LOL, ovo podre Boa, amigão Tails, cadê sua roupa de ciborgue? Cala a boca, eu não ligo Lalalalalala Sonic, você conseguiu Você está aparecendo demais Ha, 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 ha Ovo podre Aaaaaaah Aaaaaaah! That's you